Estamos passando aqui já do lado do litoral aqui de São Luís do Maranhão Na beira da praia Já passamos, olha o naviozão lá no fundo Já passamos, já terminamos a descarga aí Agora vamos para Terezina Duas entregas lá em Terezina Só vai para cá, para a direita Vamos descer e sair assim, olha Tranquilo Está meio barrendo com o mar hoje Maranha Você vê que junto A beira da praia, motô Isso, tranquilo São milho, contou só as gradinhas Dez e cinquenta da manhã Hoje dia cinco Sexta-feira Está aqui apertado Passar por ser no meio frio lá O chapa só me viu, estou enfurado aqui É, a verdade é que não dá muito tempo De ter feito tudo A mãe, para ele passar aqui no bagazinho É isso aí Pega a avenida de Toranha, estou ganhando Aqui a avenida de Toranha falada Aqui a avenida de Toranha Passando, não me vi, mas passou Aqui eu me promovi a acontecer evento do Marafuri Aqui, olha aqui, olha Deve dar uma festa bonita aqui Ele largou, ele largou Isso aqui é um galento de quinhentas Dá um ferro aí Estou rovendo aí do Barro, tá vendo? Aham Mas aqui, estou ligando em Carnaval aqui no Marafuri Para ele, muita gente, olha Quatro dias de festa de dinheiro Na ordem É energético A galera vai tirar foto aí É bom, cara, quem tem dinheiro é bom, né? Comprar um prédiozinho desse aí Olha, pensando na graça É só aí, olha a paisagem Olha lá, quem sobra dinheiro ali Achei por mais Estou pensando, é que a gente trabalha tanto Que não tem nada, né, cara? Tem gente que tem demais, né? Não, é só Não tem a baixa, não tem nada A gente não tem um barraco para morar direito De trabalho, que não se trabalha Tem gente que tem demais Mas consegue, né? Tem cara que tem tanto dinheiro Que não sabe nem o que fazer Está bonita a praia Essa água está meio amarela aí Deve ser porque está muito agitada, né? Não, porque aqui tem muita água de marinha Água suja, entendeu? E os navios, né? Os navios Olha, para o lado daí, olha Para o lado daí, a água azulzinha, né? Verginha, né? Aqui não, é assim porque tem muita água de marinha, entendeu? Os navios agitam demais a água aí, né? Mas é bonito Aqui é a praia do Novo, tá ligado? Aqui é só a praia do farofeiro lá na frente É a olhidade Olhidade é farofeiro, né? Só os magnatas É, aqui é só o bichão Bichão Aqui é só os cabas da nota Só o bicho grande, velho Aqui tudo é caro, velho Imagina, né? Aqui tudo é caro Agora eu não falo na farofeirana não Aqui é para turista Aqui é para turista, né? É, é Opa, tem essa farofeira Dizem que tá frio, né? Faz calor aí, velho A mulherada tá desfilando aí Os caras já estão fazendo um monte pra recolher ali, ó O lixo do mar Deixa bonitinho a praia Olha as pernas de pau, velho Ele não sabe jogando E aqui só para se aparecer Olha o bicho grande, velho Olha esse daqui a pouco nós vamos fazer uma viazinha Aí deve ser caro com ele, esses parados de choco Não, aí é caro de mal, vamos você ver Um choco, um choco aí para o cara tomar uns 10 milas O choco aqui é caralho Vai estar com 10 milas, o cara nem deixa o cara entrar E o cara vai lá pra fora Sai daqui, né? O que que você vem fazer com os 100 com o outro aqui? Vai dentro que é lugar é assim Tem a parte dos vir comemos e a parte dos farofiros Mas esses caras não se divertem tanto que nem a gente Não, a gente vai ali, pega um litro de pitu frango assado ali, tá tudo certo Olha a veneira de picarona Aquela ali se mijou até o ônibus Ela vai até pegar o ônibus Então ali tá toda mijada Até desse jeito, o povo pode pegar um litro de pitu aí Pega um frango assado Vai para o pai e faz mais certo Vai farra perto mais que o chão do chão do chão Não faz? É, sai muito feliz no final aí A garanha do mundo pega Tá enorme Esse divento rico vem ali, cheio de frescura É, morre para ir lá, é Só fuleiragem É uma brincadeira sem sal É, fuleiragem E não pode fazer feio, mano Não pode acabar Não chega lá Já bebe, já vomita Não paga, sabe? Tá ligado Já vomita tudo Tá nem aí, tá rachada Vendendo o busão, dá pra fazer a mó zoada Aí sei que eu mostro da brincadeira é essa No Rio que vem ali se derrubar um copo Já faz feio Já não presta não Trânsito aqui é tranquilo Bom, também não é a área comercial, né? Sala de passeio, né? Sem trânsito mesmo Mas afinal, dia de calor, vingão, feriadão Tá tranquilo Os caras estão meio dentro de sua larisca ali, ó É Aí deve correr um pó também que não é mózão aí, irmão É, que rola, é só pó, mano Só farinha Aí os caras ficam brincando com o trafico aí de favela Se tem, porque tem um carro que compra uma parada É, se não tiver para comprar, ninguém pedia, né? Tem só as farinhas aí Olha os caras aí Fugindo a rede Aqui é a peça do pescador Porra Ah, pra fazer isso daí Mas não é verdade, né, rapaz? Os caras ficam Tem combate ao traficante Mas porra Se tem essa merda Porque tem quem cheira Tem quem gosta, né? Tem quem compra E quem compra normalmente o pó mesmo do bom é o rico É a burguesia O pó de pobre não tem dinheiro pra comprar porrinho O pó de pobão não O pó de pobão não O pó de pobão é aquele misturado Alterado Fazendo misturado com tudo É alterado já Será? Com salamunico E o mais pobre ainda é cachaça, né? É o tomado da cachaça daí É tudo é pobre Embaixo tem uma rotatória pra botar É Você não vê esses artistas aí Famosos aí Vendo quando tem um envolvido com porra de droga aí É Até artista da Globo Os caras aí É um pó de bobo Aí, ó Vamos tomar raiva Aqui não vai entrar? É Só tava passando no lombado só pra ver que ele veio chorar lá dentro O chapa fresco, rapaz Esse velho imagino Não queria ir lá atrás Não, é que nada Dá muito Eu falei, rapaz, mas não cabe quatro lá dentro, rapaz Dá muito pulo aqui atrás, não sei o que E a porta A porta fica fechada e não sei o que Chegou lá, já não queria carregar Só queria ficar lá em cima batendo a carga Rapaz, ele tem que dar de ideia Eu falei, ele falou, que rapaz, bate Batei Falei pra eles conhecerem isso não, mano Ele tentou pra trabalhar Ficar brigando por causa dele Agora, porra, rapaz Mas é muito fresco Eu falei, então Eu falei, pega ele no colo, legal Leva lá que vai quebrar a unha esse viado É fresco, rapaz Não sabe É que os manos estão entusiasmados aí Eles estão entusiasmados aí Eles estão entusiasmados aí É Acostumados Fazer mudança em cima de lombos de jegue, rapaz É que fica de fresco pra andar dentro do baú do caminhão Que tipo de chapa Se ele fosse ele andando Que tipo de chapa aí Que chapa seria ele de busão aí É, é É, é o que eu falei Pegou um pessoal lotado aí Não, eu não queria vir aqui, não queria ir lá não Se não vai aí dentro da praia Mas é cola de quem aqui O negão pegando pela mão aí Que ele tá com medo de quebrar a unha, mano Você viu que ele trabalhou o tempo inteiro resungando, né? É, foi Falaram assim, tá muito fresco Ah, porque não sei o que Porque lá a gente já Já ficou em cima batendo na cara Falaram assim, é muito fresco, rapaz Quer dizer que vocês vão só se for pra bater É, é Nós vim pra bater Nós vim de lá, nós vim de lá Eu vim pra bater a carga Como é que é bater a carga Nós estamos vindo de mais longe Lá do corpo Nós que vemos aqui na frente aqui do serviço Nós ficamos carregando Outra coisa E outra coisa Eles entraram de gaiaco nessa aí Porque tá vindo o serviço e a gente Porque eu deixei acertado lá pra eles Falei Fui bem claro pra eles Ó Cês vão por conta e risco pra vocês Se o cara não pagar lá Vai ser pedido pra vocês Eu fiquei com dó dele Se tiver pra uma construtora Aí o cara manda Só dois Que aqui eles dão peão Então Eles tem peão na firma deles Pra dar pra ajudar Eu falei pra eles Eu deixei bem claro pro negócio Legal Cês vão por conta e risco Porque vai precisar de quatro Dois não dá pra tirar lá Dá muito trabalho Dá, dá Mas dá muita dobra o trabalho Aí eu falei Só que esse bingo Cês vão por conta e risco Se o cara não acertar com vocês lá Cês perdem a viagem Não, não, beleza, beleza Eu vou levar dois Dois eu garanto que é acertado comigo Agora cês vão de graça Cês vão lá pra ver se arriscar Ver se o cara paga vocês Aí chegou ali e ficou com dó O cara não quis pagar E aí Eu lascou o setor Então ele tá no lucro Ele tem que ficar bem quietinho Devia ir Devia ir amarrado Atrás da carreira